Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar gravando a tela do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar aí fazendo gravações de tela do seu celular, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, no caso aqui do Redmi A1, ele já vem com o gravador de tela diretamente no sistema operacional dele, ou seja, eu não vou estar precisando baixar o aplicativo de gravação para estar utilizando aqui no meu dispositivo, certo? Então, como que eu faço para encontrar esse gravador de tela no meu celular? Primeiramente, você desce aqui a barra de notificações, vai descer novamente e aqui já vamos estar vindo aqui para a barra de tarefas, pessoal. Aqui são algumas funções que ficam aí no nosso dispositivo, né, que você pode estar utilizando para ativá-las com mais fácil acesso. Então, aqui você vai estar encontrando o gravador de tela. No meu caso, o meu está aparecendo aqui, mas caso de você não esteja aparecendo na barra de tarefas, você pode vir aqui nesse lapisinho aqui abaixo, que serve para editar esse painel, e aqui fica alguns atalhos que não estão adicionados na barra de tarefas, mas que você pode estar encontrando e ativando. Para você ativar, é só você clicar aqui no ícone, vem aqui, arrasta ele, que no caso você já vai estar ativando. Como vocês podem ver, eu tiro o dedo da lanterna como exemplo. Mas caso você não esteja encontrando o seu gravador de tela na barra de tarefas, ele vai estar aparecendo aqui. E para utilizá-lo, como que eu vou estar fazendo? Basta você clicar aqui acima no ícone, ele já vai estar me mostrando opções aqui. No caso, vai ser a de gravação de áudio, que se você selecionar aqui, você pode ver que tem três opções. A de gravar o áudio do dispositivo, que seria apenas o som dos aplicativos, músicas, o som do seu celular. Então, no caso aqui, ele não vai estar captando sua voz nem a do ambiente, apenas a do seu dispositivo. No caso do microfone, já é o contrário, ele vai estar captando aí a sua voz e a do som do ambiente no qual você está. Ele vai estar fazendo essa captura. E também tem a opção de você gravar os dois ao mesmo tempo. Tanto o som do seu dispositivo, como o da sua voz e a do ambiente que você está, certo? Então, caso você queira ativar aí uma dessas três opções. Se você clicar aqui e manter desativado, no caso, ele vai estar fazendo a gravação no mudo, ou seja, ele não vai estar captando nenhum tipo de som. Então, no caso, esse seria o método aí que você está utilizando o gravador de áudio. Você também pode estar ativando a opção de mostrar toques na tela, que basicamente serve para gerar o ícone daquela bolinha na tela do seu dispositivo, que meio que fica seguindo o seu dedo conforme o movimento que você faz na tela, certo? Então, vou manter aqui ativado. Então, para iniciar, você clica aqui, ele começa uma contagem aqui no canto do dispositivo e aqui vai mostrar o ícone de gravação. No caso aqui, ele já está iniciando a gravação e como vocês podem ver, o ícone da bolinha já está aparecendo aqui na minha tela também, né? Pois eu deixei ativado. E caso você queira parar, parar não. Caso você queira, no caso, encerrar a gravação, é só você vir aqui na barra de notificações, o ícone já vai estar aparecendo. E agora, você clica na opção de parar, que no caso, a gravação já vai ter sido encerrada. E aí, quando você vai estar encontrando essa gravação que você fez, clica aqui na opção do Google, vem aqui na galeria. Vocês vão estar na galeria de vocês e, no caso, a gravação já vai estar aparecendo. Como vocês podem ver, essa foi a gravação que eu fiz agora. No caso, ele vai estar mostrando toques na tela e entre outras funções. Então, é bem simples aí de você estar fazendo gravação de tela no celular de vocês, certo? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!